Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá um vídeo super aleatório porque eu já falei pra vocês que a minha vida tá sendo assim agora, quando dá a gente sai, hoje é dia de lixo, então eu já falei pra vocês que eles colocam lixo aqui a partir de duas horas da tarde, agora é uma hora, mas eu vou dar uma vasculhada por aí pra ver se a gente vai encontrar alguma coisa, tá? Acabei de deixar o WhatsApp na escola, só vou ali em casa beber uma água, pegar um sombrinho, alguma coisa assim, pra gente dar uma volta por aí pra ver se eu vou encontrar alguma coisa. Gente, eu vou andando, tá? Porque eu não vou de carro, gente, porque eu não conheço nenhuma rua aqui, eu quero andar mesmo, pra gente ver como que funciona, quem vai colocar o lixo, quem não vai. E se eu encontrar alguma coisa, eu vou gravar pra vocês, então bora lá, deixa o like aí, compartilha, se inscreva e bora lá. Rodei, eu não achei nada, então tem mais uma rua lá na frente, que a gente pode dar a última volta, mas eu não vou prometer se eu vou encontrar alguma coisa, tá? Mas a gente vai lá. Tem muita gente ali, tem muita gente ali, eu não vou poder gravar, mas eu tô vendo uma lixeira, que tá cheia de saco de lixo, e a gente vai lá. Se tiver alguma coisa, eu falo com vocês, mas eu vou deixar no mudo, tá? Pra me conseguir olhar, e aí eu falo com vocês. Então, gente, eu acabei achando esse saco aí, e dentro dele tinha uma escova secadora, que eu estou completamente chocada. E aí, estou levando pra casa, pra mostrar tudo pra vocês, tá? Realmente, eu consegui ver a escova só por cima, e aí estou levando pra casa, tá bom? Então, gente, abri o saco, coloquei tudo aqui pra vocês verem, tá? Vou deixar por último aqui um suspense, a escova, ou vocês querem primeiro? Eu vou fazer primeiro, né, gente? Por vocês eu faço. Ó, gente, escova da Britânia, olha aqui. Eu não testei ela, já deixei ligado ali, mas vou testar agora com vocês. Pera aí. Eita! Ó, mais fraca. Pera aí, deixa eu ver. Ó, aqui é mais forte. Pera aí. Aqui é mais forte. Pera aí. Pera aí, gente, deixa eu colocar no mais forte aqui. Olha. É difícil. Ai, pera aí que eu vou colocar no mais forte. Aqui, ó, é a velocidade mais forte. Ó. E ela está funcionando, gente. Tá saindo o vento. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pera aí. Pera. É um pouco difícil. Pera aí. Ó, olha aqui, ó. Tá saindo o vento. Aqui, ó. E é isso, gente. Está funcionando. Já me falem se vocês pegariam ou não. Aí, gente. Eu achei aqui, ó. Essa carteira que estava lá dentro. Deixa eu fechar essa janela. Aí, gente. Essa carteira aqui, ó. E dentro da carteira tinha 65 centavos. Papelão ali. Esses dois cartões de ônibus aqui, ó. Olha aqui, gente. É post-it. Esse negocinho aqui que eu estou completamente apaixonada. E ele está assim, gente. Perfeito. Negócio não tem defeito nenhum, gente. Olha aqui. Eu achei até que estava quebrado. Mas não. Não está quebrado. Essa bacinha aqui que está suja, né. Tem que lavar. Porque eu já cheguei aqui abrindo para vocês. Ó, essa toquinha aqui. Setim. E aqui, ó. Nós temos esses negocinhos de mesa. Ó. Tem esse aqui. E esse aqui também, ó. Aqui tem um paninho de prato. Tem que lavar. Esse aqui de corujinha. Está vendo? Está com umas manchinhas aqui. Mas água e sabão lava tudo, né. E aqui tem essa camisa social. Que também está perfeita, gente. Olha aqui. Perfeita. E essa bermuda aqui. Que estava junto. Ó. E é isso, gente. Já me falem aí se vocês pegariam. O que vocês acharam dessa voltinha que a gente deu. E é sobre isso, ó. Isso aqui eu já vou ficar para mim. Tá? Agora o restante aqui eu vou doar. Né? A escova secadora. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu vi. Tá bastante gasto. Aqui, gente. Mas eu já ouvi falar que dá para trocar isso aqui, ó. Dá para comprar essa parte aqui. Vamos ver, né. Vou fazer vários testes com ela. Se compensar realmente. Eu vou comprar o refil. Gravo para vocês. Testo no meu cabelo. Tá bom? E é isso, gente. Os achadinhos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Onde eu moro não é, gente. Igual na outra cidade. Mas vocês estão vendo que aos poucos a gente está começando a encontrar as coisas, né? Então comentem aqui o que vocês estão achando nos vídeos, tá? Eu estou me esforçando muito para vocês. Então é isso. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente.